Há 50 anos, uma mulher superou os seus e se tornou a primeira Miss Negra do Brasil. Vera Lúcia Couto foi eleita Miss Guanapara, ganhou o mundo e chamou a atenção para a luta do movimento negro no país. Os primeiros passos na passarela do Maracanãzinho não foram exatamente um desfile. A carioca Vera Lúcia Couto quebrou o tabu e venceu, não só o concurso, mas o preconceito. Eu sabia que eu estaria representando uma raça, então isso me deu muita força para enfrentar o que veio. Em meio aos gritos, vaias e outras manifestações racistas, Vera Lúcia foi eleita Miss Estado da Guanabara em 27 de junho de 1964. Tinha uma moça que gritava, assim, embaixo, ela corria por entre as mesas. Daí, sua crioula, seu lugar é na cozinha. Quando eu soube que eu havia sido eleita Miss Guanabara, eu tive muito medo, principalmente muito medo. Vera Lúcia deixou o medo de lado, ficou também com o segundo lugar no Miss Brasil e em terceiro como Miss Beleza Internacional. Ganhou muitos concursos e a melhor forma. Somente em 1986, seria eleita a primeira Miss Brasil Negra, a gaúcha Desinones. A história da primeira Miss Negra do Brasil ganhou reforço e é cambrada por nós até hoje. Vera Lúcia, a mulata moça nova, foi eternizada nos versos de João Roberto Kelly. Música 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 Música